Uma cantora espanhola que se chama Rossana, uma canção chamada A Fuego Lento. Lembrais-vos? Não sei qual é a memória. Se não me lembrar, que iria ter letra aqui. Bom! A Fuego Lento, da Rossana. E isto é daquelas que eu vou cantar porque me apetece. A Fuego Lento, tu mirada. A Fuego Lento, tu nada. Vamos tramando esta loucura, com a força dos vientos e o calor da ternura. Siga o caminho do cortejo. A Fuego Lento, a Fuego Lento. Sigo avivando a nossa llama, com tudo o que te quero, e com o muito que me amas. A Fuego Lento me haces água, contigo tenho o arme na morada. Me lenas de vacias, me desarmas. Ai, meu amor, quando me amas. A Fuego Lento, a Fuego Lento, a Fuego Lento, a Fuego Lento, e com glissura. E com glissura, vamos tramando este alboroto, com a danza dos mares, com a danza dos mares, com a danza dos mares e o sabor de poco a poco. Sigo o caminho do cortejo, a Fuego Lento, a Fuego Lento, a Fuego Lento. Sigo avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. A Fuego Lento, a Fuego Lento, a Fuego Lento me haces água, contigo tenho o arme na morada. Me lenas, me vacias, me desarmas. Ai, meu amor, quando veas. A Fuego Lento, rebotosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debaixo de la ropa, e iban dejando sentimiento, amor forjado a Fuego Lento. Amor forjado a Fuego Lento. A Fuego Lento. Amor forjado a Fuego Lento.